Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que se encontram aqui na nossa capelinha de Santo Antônio de Lisboa, bem como todos aqueles e aquelas que nos assistem através dos meios de comunicação da Fundação Nazaré de Televisão, nós estamos celebrando esta Eucaristia, a nossa ação de graças a Deus e também neste tempo oportuno para a nossa paróquia que festeja o seu Santo Padroeiro, um santo da devoção popular, Santo Antônio de Lisboa, um santo que para nós é um exemplo, é um modelo, porque nós olhamos para ele e vemos que ele conseguiu assumir na sua própria vida a mensagem do Evangelho e de modo especial a mensagem que o Evangelho de hoje nos oferece, que é a mensagem das bem-aventuranças. Nós olhamos para Santo Antônio e vemos nele alguém que através da sua própria vida soube seguir a Cristo. E olhando para ele, nós também queremos seguir a Cristo, como ele se dedicou ao anúncio e à vivência do Evangelho. A palavra de Deus deste dia, ela nos coloca no Evangelho as bem-aventuranças. Jesus, ele sobe a uma montanha e dali começa a proferir ensinamentos aos seus discípulos. Com certeza, nós vemos nesse gesto de Jesus uma semelhança com aquele gesto de Moisés no Antigo Testamento. Moisés também subiu uma alta montanha para ali ir encontrar com Deus e receber de Deus as tábuas da lei, os dez mandamentos, os ensinamentos de Deus para o povo de Israel. E através desses mandamentos, se o povo de Israel os vivesse com perfeição, eles com certeza estariam construindo o caminho de felicidade completa, um caminho de felicidade plena. Jesus, ele assume o gesto de Moisés e ele mesmo se torna um novo Moisés. O Moisés da nova lei. Como nós bem sabemos, a lei que Jesus veio anunciar é a lei do amor. O amor de Deus por nós que é infinito, o amor de Deus por nós que nos envolve e que exige de nós um certo compromisso, mas que nos deixa livres para que a partir da vivência da nossa fé, nós possamos dar uma resposta a Deus que brote do fundo do nosso coração. Uma resposta que seja uma opção e uma escolha de vida. Jesus, ele sobe na montanha para ali ensinar os seus discípulos sobre a lei do amor. Também nós somos convidados a fazer a experiência desse amor de Deus que se revela através dessas bem-aventuranças que nós escutamos no Evangelho de hoje. Se nós formos olhar um pouco a caminhada da igreja, com certeza nós vamos reconhecer que tem pessoas capazes de anunciar o amor, de anunciar a paz, de viver a fraternidade, de viver a unidade. Com certeza nós vamos reconhecer que, de uma forma ou de outra, nós já conseguimos viver na nossa vida essas bem-aventuranças. Para nós também, elas devem ser caminho de felicidade, porque nós sabemos que se nós seguirmos essas bem-aventuranças, nós vamos fazer parte daquele reino que Jesus veio anunciar, que é o reino de Deus, o seu Pai. Por isso, quando nós nos deparamos diante dessas bem-aventuranças, diante das tribulações da vida e das dificuldades que nós passamos ao viver a nossa fé nos nossos dias, ao anunciar a palavra de Deus, nós temos que nos deixar consolar por aquela voz e por aquela mensagem que brota da palavra de Deus. Jesus está conosco e ele caminha conosco, é ele que nos motiva com a força do seu Espírito para que a missão que ele nos deixou possa ser realizada com dedicação, para que a missão que ele nos deixou possa ser realizada com ardor. Nós queremos olhar para Santo Antônio e ver que ele foi um homem de fato dedicado ao anúncio da palavra de Deus, pregador do evangelho, nós escutamos, exime o pregador da palavra de Deus, mas antes de pregá-la com tanta propriedade, ele assumiu esta palavra na sua vida, fez a palavra de Deus a sua palavra e se alimentou diariamente desta palavra. Que nós possamos seguir o exemplo de Santo Antônio, também nos alimentando da palavra de Deus, todos os dias, diariamente, para que esta palavra possa se tornar para nós sentido da nossa vida de fé e da nossa prática cristã. Que nós possamos pedir a Deus nesta celebração também um coração puro, um coração capaz de reconhecer a bondade de Deus, um coração capaz de confiar em Deus. E através dessa confiança, que nós também possamos nos tornar obreiros, obreiras da paz. A paz que o mundo tanto precisa. Nós temos uma grande missão, aquela de fazer com que a fé que nós trazemos dentro do nosso coração seja professada de tal forma que as outras pessoas, vendo a nossa profissão de fé, também possam se sentirem atraídas por esse estilo de vida, que é o estilo cristão. Nós temos que pedir perdão a Deus, pelas vezes que a nossa vivência das práticas cristãs não atraem mais as pessoas. Porque nós estamos acostumados, muitas vezes, a uma religiosidade um pouco superficial que não desce na profundidade do nosso ser e, por isso, não é capaz de dar uma resposta consistente à pergunta da fé. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a cada celebração, a cada oportunidade que nós temos de fazer memória da paixão e morte e ressurreição do Senhor, que seja uma oportunidade também para nós fundamentarmos a nossa fé e renovarmos a nossa vocação e missão de discípulos e missionários da Palavra de Deus. Alimentados por essa Palavra, que é pão da vida, que nós também possamos alimentar os nossos irmãos e irmãs que ainda hoje vivem sedentos da Palavra de Deus, que é sempre Palavra de Vida e de Salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Graças a Deus, Senhor!